É essa aqui mesmo, meu pai. É, e aí, ó, tá aí, ó. Pode cortar. Eu metei lá no bala, lá dentro, pra ver avisar, louco. Não precisa avisar, não. Já vai chegar cortando, já. Ah, tá direto, aliás, aliás, avise. Tá lá, tá avisando. Pera aí, bro, aí, ó. Vai lá, chega lá. Chama aí, pô. Vou de casa. É aí, ó, isso aí, ó. Aqui é cortar a água aqui, mano. Corta água, por quê? Não é? Ah, agora se apaga. Você tá caralhando? Não, a gente vai cortar assim mesmo. E felizmente que a gente, ou já estiver aqui, não cortou nem a água. Não, não vai cortar, não, meu pai. Ah, não, não, peraí, você tá ouvindo, chama meu pai. Chame ele, chama o Araio. Você vai ter o exército. Vai chamar o Araio, peraí, peraí. Meu pai! Ele tem medo de pai. Matar, ele se chama astronauta, ele não pode se chamar astronauta. Não tem medo de ninguém. Olha aí, olha aí, Chico. Essa conversa... Vai logo, Chico, conta o dinheiro, que o cara vai chamar o pai dele. Terminou, calou, vou calar a boca. Ei, vai me encher o coelho, né? Aí, ó. Aí, o Né, meu pai. O que você vai? Aí, meu pai. O que é o seu... Onde ele tá se vestindo aí? Não, meu senhor. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. E ele vai me bater agora? Eu falei? Oi. O que é o que é a minha água? Não, eu tinha que cortar, mas... Corta a água de mim. É, vai cortar ali. Corta a água aí, meu pai. Assina aqui, por favor. No final, o que? No final, o que? Corta a parede aí, vocês três aí. Corta a parede dessa porra aí. Corta aí, porra. Corta aí, porra. Alô, ele tá com fio, velho? Tá com fio. Tá com fio, quer fazer o quê? Bata ele aí, pai. Bata ele aqui também. Oi, oi. Bata esse aqui também. Bata aqui. Tá com fio. Tá com fio, rapaz? Tá com fio. Você mora aonde? Tá com fio. Tá com fio. Tá com fio. Vai fazer o que? Vai cortar água aqui na incônia. Vai cortar água, né? É que ele trabalha de base, moço. Mas, meu, o meu senhor deve lhe explicar. Ela te ganha por corte de água, moço. Eu te pergunto alguma coisa, cabelo de desgraça? Eu perguntei você, hein, Caminho de Rato? Perguntei alguma coisa? Claro. E você não perguntou, não, hein? Não, não. Vai cortar minha água? Esse amigo do... Vai cortar minha água? Não. Vai cortar a água de meu pai? Mas, meu senhor... Vamos continuar o trabalho de rotina ali. Nosso trabalho ali corta de água, vamos continuar. Vamos embora, meu filho. Vai embora. Deixa lá. Bora. Vai embora, rapaz. Nossa amiga que deu ruim, pô. Vai, ponte. Bora. Que coisa ruim. Que coisa ruim, meu pai? É que eu tava lavando meu pau. Porra, meu pai, foi mesmo? Puta que pariu, pai. Pauzão se eu tenho, meu pai. Eu bati em você. Pauzão se eu tenho, meu pai. Eu bati em você. Pauzão se eu tenho, meu pai.